Vou te mostrar como que eu fotografei a jiboia arco-íris. Então, vamos analisar junto aqui. A primeira coisa então que a gente vai reparar aqui, é que foi um total de 64 fotos, tá? A segunda coisa que eu queria destacar para vocês é o seguinte. Entre o primeiro clique, que foi esse, e o último clique aqui, ao meio-dia e sete, né? Ao meio-dia e sete eu estava fazendo, deixa eu deixar aberto aqui. Ao meio-dia e sete eu estava fazendo o último clique, que foi esse, ó, meio-dia e sete. E o primeiro foi aqui, esse aqui, vamos lá ver, ó, meio-dia e cinco. Então, dois minutos só de fotos, por quê? Esse animal, aquele foi solto por uma equipe do Ibama, né? Antigo Ibama, naquela época. E eles faziam várias solturas e eu já conhecia algumas solturas dessas e eles já me chamavam, né? Então, nesse dia me chamaram e aí eu fui acompanhar em uma área da Universidade de Brasília e eles fizeram essa soltura. Então, eu não sabia o tamanho da cobra, nada, assim, quando chegou lá que eles abriram a caixa e botaram no córrego, do lado de um córrego, foi que eu vi o tamanho do bicho. E ele ficou assim, numa posição meio ruim de fotografar, porque tinha sombras e tal, né? Então, aí eu tentei e fiz esse clique aqui mais perto. Vamos ver aqui com que equipamento que eu estava, ó. Eu estava com uma lente 28-135 e eu estava trabalhando com a Canon 40D. Tá, um equipamento bom. Depois, essa lente aqui pifou, porque de tanto uso, ela acabou vindo a óbito. Aí fiz esse clique e vamos seguir aqui. Aí aqui, segui tentando corrigir a exposição, abri um pouco mais para pegar ela mais aberta e aí ela resolveu ir para o outro lado. Então, eu fiquei meio desfavorável, mas deu uns brilhos aqui interessantes. Mas aqui eu resolvi, fiz mais uns cliques assim. Deixa eu andar mais rápido aqui, ó. E ela apontando para o outro lado. E eu, depois que eu fiz vários cliques desse ângulo, eu resolvi, que eu vi que ela estava começando a se movimentar. Tá vendo, ó. Falei, pô, ela vai embora. Eu só vou ter fotos dela de costas, né. Então, não vai ser legal. E aí, resolvi dar a volta. E ela andando. E aí, acabei que encarei ela de frente. E ela parou um pouco de andar quando ela me viu. E aí, eu comecei a perceber que eu estava conseguindo um resultado bom. Foi um dos momentos, né, que eu já estava com aquele efeito de boy arco-íris, né. Quando bate a luz, dá aquele reflexo. E aí, aqui, essas fotos, elas estão diferentes porque elas já são resultado de alguma pré-edição que eu fiz. Fui chegando mais perto, né. Me abaixei um pouco para pegar um outro ângulo um pouco melhor. Depois, aí, eu abri um pouco mais para pegar ela de corpo inteiro, já mais de frente. Tá vendo, ó. E aí, essas fotos também de corpo inteiro, eu achei que já estava bom, né, assim. E resolvi abaixar. Foi aí que eu abaixei o ângulo, ó. Foi quando eu consegui chegar mais perto. E fazer um enquadramento legal. Aí que chegou, que foi o ponto máximo, assim. Eu falei, caramba, né. Nesse ângulo, perto, ela com essa língua de fora. Né, com essa camuflagem dessa água, com esse lodo, né. Com essa coisa assim. Isso era bem rasinho, um lugar rasinho e tal. Eu estava dentro da água aí também, com o pé, mas só com o pé dentro da água. E aí, fiz mais alguns cliques, ó. Aqui também, gostei demais dessa foto. E ela estava andando, né. E ela já foi se movendo para a parte mais funda. E eu acabei, aí foi a última. Essa aí que ela virou para o lado. E aí ela entrou na parte mais funda. Eu já estava, assim, mais do que satisfeito. Porque foram 64 fotos da jibóia arco-íris durante uma soltura. Fiquem com Deus. Um beijo e um abraço.